O inovador ou o empreendedor faz isso, ele inova e ele desenvolve em novas formas de usar os mesmos recursos de forma melhor e isso gera o crescimento. As pessoas querem estar informadas, elas querem participar da decisão, elas querem construir algo, elas querem mudar o mundo. Se não for meritocracia, se não compartilhar sucesso, se não compartilhar conhecimento, você não vai ter essas pessoas do seu lado e você não vai chegar onde você quer chegar. É irreversível as marcas não quererem usar a inteligência artificial porque ela já faz parte das nossas vidas. As pessoas estão ficando mais máquinas e as máquinas mais pessoas. Meio aventura, meio pé no chão, é você se arriscar e construir algo que você acredita. O espírito empreendedor, ele é transformar o mundo, né? É parecer assim, um resgate daquele sonho de criança que a gente tem. Vamos ganhar e vamos transformar o mundo e aqui a gente vê pessoas engajadas e a gente começa transformando a vida de uma e depois de outra e de outra, até isso ganhar o mundo, o país e uma região. O empreendedor de verdade, ele é aquele que arregaça as drenas, vai lá e faz. E nesse sentido o festival está sendo uma enxurrada de inspiração. Eles estão mostrando o case de gente que foi lá e fez e aconteceu. Então, eu acho que o verdadeiro espírito empreendedor é esse.